Muito bom dia, meus amigos, que haja salvação na sua casa, na sua família, que a luz do rosto de nosso Senhor Jesus Cristo venha brilhar dentro do seu lar, a partir desse momento, que essa luz venha iluminar o seu entendimento, para que você possa compreender qual seja boa, agradável vontade de Deus para a sua vida. E falar em agradar a vontade de Deus, falar sobre a salvação, eu gostaria de dividir com vocês uma palavra que o Espírito Santo tem me dado desde ontem, aliás, desde sábado à noite. Essa palavra tem fortalecido muito o meu coração, o meu ser, e eu quero transferir ela para você. Você vai encontrá-la lá em Mateus, quando Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem. Ele diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, Filho do Homem referindo-se a ele mesmo, ele foi o Filho do Homem, o Filho de Deus, mas Filho do Homem também. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, em toda a sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Nosso Senhor virá e se assentará no trono que ele conquistou com a sua própria vida. Ele deu a sua vida para tomar posse do seu trono, do seu reino. E todas as nações serão reunidas diante dele. Eu posso imaginar isso. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará, quer dizer, separará uns dos outros. Como o pastor separa dos bodes às ovelhas, porá as ovelhas à sua direita, porá as suas ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então, quando Deus fizer a separação, quando Jesus fizer a separação entre bodes e ovelhas, as ovelhas vão ficar à direita, os bodes vão ficar à esquerda. E é por isso que os bodes têm se manifestado nesse mundo, criando toda sorte de confusão dentro do seio familiar. Porque a esquerda não quer família, a esquerda odeia família. A esquerda não tem família, então ela quer também destruir as famílias de bem. Jesus disse, e porás ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, quer dizer, as ovelhas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. É essa palavra que é gloriosa. Vinde, benditos de meu pai. Vinde, benditos de meu pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, minha amiga, meu amigo, eu espero que você seja uma dessas ovelhas, que ouça essa voz, que veja esse dia glorioso. Vinde, benditos de meu pai. Vinde, benditos de meu pai. E possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, Deus tem preparado um reino para os seus escolhidos, para o seu rebanho, para as suas ovelhas. E isso tem me alegrado sobremaneira. E eu quero que você também tenha essa alegria aí onde você está nesse momento. As lutas, os problemas, as tribulações, as dificuldades que nós passamos aqui embaixo não são nada, não são nada em relação ao que espera, o que nos espera quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vier e sentar-se no seu trono, bacana, né? Sentar-se no meu, no seu trono glorioso e dizer, chamar, chamar, vinde, benditos de meu pai. E possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, antes mesmo de nós termos nascidos, Deus já tinha reservado, preparado, preparado o reino por herança para os que são ovelhas do seu rebanho. Guarde isso, meu amigo, guarde isso dentro do seu coração. Feche com sete chaves. Não deixe abrir nem um pouquinho a porta do seu coração para que isso saia de forma nenhuma. Guarde isso como a joia preciosa, a joia mais valiosa da coroa que Jesus tem concedido àqueles que o amam. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.